Estamos começando agora mais um Profissionais em Ação Vamos receber, vou bater um papo agora com Rodrigo Paiva Que é o cara da comunicação da CBF, não é Rodrigo? Profissionais em Ação está começando e vamos lá direto para o papo Roda a vinheta Rodrigo Paiva, em primeiro lugar, muito prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Faixa Já são, inclusive, esses estúdios já lhe são familiares, não é? É verdade, Marcelo, muito obrigado pelo convite Grande parte da minha vida, grande não porque eu também não fui um tão mau aluno assim Que tivesse ficado anos e anos Mas uma parte importante da minha vida foi passar daqui dentro, onde eu estudei E trago até hoje alguns amigos, junto comigo Bacana, é isso. O Rodrigo é jornalista, não é isso? Começou a fazer uma faculdade de engenharia aí, mas parou Porque o teu negócio é realmente comunicação, né? Se chegou a essa conclusão E hoje está num cargo que é invejável para quem é da área de comunicação Ele não só é o assessor de comunicação da CBF, não é isso? Da seleção brasileira Mas também é o assessor de comunicação da Copa do Mundo de 2014 Queria que você contasse um pouquinho dessa nova função tua, não é isso? Com a Copa do Mundo E como é que você chegou lá? Vamos lá Pra chegar lá, precisei passar por muita coisa, né? Na vida, né? Chegar a ser o diretor de comunicação da Copa do Mundo de 2014 É quase que, assim, chegar no máximo que eu poderia ter chegado na minha profissão Mas pra isso foi construída uma história de muito trabalho, de muito desafio No meu caso, não sei, gostaria de saber como começou isso? Bom, é, não, a gente vai desenvolver o papo pra gente falar, chegar a isso Primeira pergunta, no teu momento de estudante de comunicação Você já visualizava que o esporte era o teu objetivo? Como jornalista, como comunicador? Sim, porque o esporte, na verdade, não era o meu objetivo Mas era a minha vida Porque, desde garoto, eu fui atleta do Flamengo, da seleção brasileira De remo, né? Então, fui sul-americano, pan-americano, aquelas competições E você já estava acostumado um pouco a esse ambiente esportivo de viagem É, mas do esporte amador, né? E, por sua vez, como eu era assim, fui criado dentro do clube Eu era muito ligado, torcedor do Flamengo, né? Então, eu era muito ligado também ao futebol Então, eu saia dos meus treinos Ia lá pro campo onde treinavam Zico, Adilho, Ante Júnior Eu era garotinho e fanático pro Flamengo Então, eles achavam que eu era filho do técnico do Remo Que era um cara muito importante dentro do clube Então, me deixavam entrar e ficar no campo, sabe? Aí, eu ficava no campo olhando os repórteres trabalhar Naquela época, Kleber Leite, Renato Prado, Loureiro Tanta gente, assim, de rádio Porque o rádio era uma coisa muito forte, né? Na época E, então, eu ficava olhando aquilo, assim Pensando Na época de Na Globo, era o Valdir Amaral e Jorge Clure É, é Como é que veio depois o trabalho de assessoria com atletas? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo Era pensando em ser um repórter, um jornalista de esporte Uma coisa assim Só que, como eu era um bom atleta do Flamengo na época E veio a eleição pra presidência do clube Eles escolheram dois melhores atletas de cada esporte Pra participar da campanha na época O Márcio Braga era candidato a presidente Eu trabalhei na campanha O pessoal do Márcio Braga gostou de mim Achou que eu tinha Conhecia muita gente Levava jeito, diplomático Conseguia Então, o Márcio foi eleito e me colocou no futebol Que era o meu sonho Só que não existia essa profissão Na época era assessor de imprensa O meu cargo, né? Relações públicas Sim, era assessor de imprensa Não tinha essa função no futebol Não viajava com delegação Não existia uma pessoa que organizava E quando eu entrei ali em 90, 91 O Vanderlei estava começando a carreira dele No Flamengo Então, as pessoas olharam assim Pô, você é um cabide de emprego Garoto que o Márcio Braga gosta Botou aí e tal Mas... Na verdade, a tua função ali nesse momento É o Relações Públicas O Organizador Organizava ali as coletivas Ajudava, ajudava Ajudava Aprendi essa função ajudando E aí foi surgindo um outro clube Outro clube, outro clube E aí... Pelo Brasil afora Hoje eu me orgulho Que cada clube Hoje tem 5, 6 aí Isso não Só no Brasil, né? Não, no mundo inteiro É, eu não posso te dizer Se já existia em outros lugares do mundo Porque o meu contato com Com o futebol fora do Brasil Foi mais a partir do momento Primeiro quando o Romário veio para o Flamengo Em 95, né? Mas aí ainda não era uma coisa fora da... Dos limites do país, né? Era a imprensa estrangeira Que procurava o Flamengo Mas a gente não estava lá Depois, 10 anos depois Já com alguma experiência Muitos insucessos E essa convivência com o Romário Abriu muito minha cabeça Eu vivi momentos de muita repercussão De muita mídia De muita coisa Então me deu uma certa experiência 10 anos depois Eu saí do Flamengo Para trabalhar com o Ronaldo Que naquele momento Vivia uma fase assim De um garoto que tinha Começado há pouco Que já era realmente reconhecido No mundo inteiro Ainda não tinha ganho o Mundial Ainda não tinha tido muitas conquistas Com a seleção E vivia um pouco criticado Porque tinha comprado uma Ferrari Sim E aí ingenuamente Levou a imprensa Para ver ele andar No autódromo de Ferrari E depois Fez compras no Paraguai Aí fizeram um absurdo E quanto que ele pagou Nas compras que ele fez E estava assim Com a vida nessa área De imagem desorganizada Então eu cheguei Para cuidar dessa parte com ele Foi quando eu fui morar na Itália Legal Vamos falar isso daqui a pouco Vamos a um rápido intervalo daqui a pouco Tem mais papo Com o Rodrigo Paiva Que está aqui trocando uma ideia Sobre a sua carreira na comunicação Principalmente com o futebol Não é? Voltamos já já Rodrigo, então falávamos Há pouco Que você De um início Uma vontade De trabalhar com isso Criava-se ali Uma nova função De assessor De comunicador De um clube Ou de um atleta Você falou no fim do bloco Que veio o Romário Não é isso? Numa fase Que fase você pegou o Romário? O Romário não estava no Flamengo Nessa época Hoje estava no Flamengo Veio para o Flamengo Veio para o Flamengo E você foi uma hora Que precisou De assessorá-lo É isso? Foi o momento Que o futebol do Brasil Deu um salto Porque depois de 24 anos Não dava uma Copa do Mundo Ganhou uma Copa do Mundo Teve o melhor jogador do mundo Na época Eleito E esse cara Ao contrário Acontece hoje Ele louco Largou no auge A Europa E veio para o Brasil Então era um negócio Que era muito importante Que estava acontecendo No futebol brasileiro Então nesse início O Romário sempre foi polêmico Nesse início de carreira A Copa do Mundo Ia treinar Você ia para beber Ia para as boates E tal Como é que era você Junto Essa relação tua Junto com ele No caso de depois Divulgar isso para a imprensa Você tinha que dar satisfação A imprensa Queriam saber Por que ele não treinou E a bomba ia para tua mão Como é que é No caso do Romário No caso do Romário Eu sou testemunha Tenho que dar meu testemunho De que a bebida Nunca foi um problema Porque ele não bebe Entendeu Não bebe Agora Depois que parou de jogar Começou a tomar uma tacinha de vinho E já fica doidão Era as baladas Era mais da noite E ele assumia Porque ele sempre foi um cara autêntico Digamos que o Romário Foi um cartão de visita Para o Ronaldo te procurar Como é que foi o acesso ao Ronaldo Eu já era um pouco conhecido No meu trabalho E o Ronaldo não tinha ninguém Ele jogava na Inter de Milão Não tinha saído do Barcelona Para a Inter Não tinha ninguém Esses momentos que eu te contei Da vida dele E por acaso O fisioterapeuta dele Trabalhou comigo no Flamengo O Filé E o Filé Avalizou Ele já sabia alguma coisa E os empresários dele Vieram então E me contrataram Aí você foi morar em Milão Aí fui morar na Itália Fui lidar com a imprensa estrangeira Pela primeira vez Fiz vários amigos Que tenho até hoje E fui viver uma nova realidade Onde eu aprendi muita coisa Porque aquela história Que eu estou te contando Do Brasil Do Flamengo Do Rio de Janeiro Eu fui viver o contraste Que era o outro lado A organização Faz uma comparaçãozinha rápida Entre o tifoso e tifoso italiano Os torcedores Aquilo lá é quase tão quanto a gente Ou mais ou menos Dependendo Faz uma comparação Do torcedor brasileiro Para o torcedor italiano O torcedor brasileiro É mais exigente Bem mais exigente A paixão É igual É igual Dos dois O italiano Ele tem mais complacência Talvez porque Eles não tem uma fartura De talentos Então eles Tem mais paciência Com os erros Tem mais Relevam mais Idolatram um pouco mais Aqui é muito amor e ódio Agora Lá também tem os momentos de ódio Sim Mas para chegar até esse momento de ódio Precisa passar por muitas etapas Que aqui Elas não existem São mais imediatas Agora O que é muito estranho na Itália Que eu não entendia muito Na minha cabeça É que A gente aqui Não curtia muito Esse negócio da tática Tá E lá A imprensa Valorizava muito Gastava páginas e páginas de jornais E debates em televisão Discutindo posicionamento Tática De que forma jogou As alterações Um papo que aqui A gente não tem Interesse Não é da nossa cultura Até mudou um pouquinho Eu acho que esse era o grande contraste A partir daí Então Nesse momento Com o Ronaldo Na Itália Você teve uma proximidade maior Com a seleção Quando ele foi convocado É isso? Ou ele já estava Na verdade? É, ele já era um jogador da seleção Já tinha passado pela Copa de 98 Sim Que foi a razão maior Da minha vinda Logo em seguida A Copa de 98 Quando teve aquele problema todo Perfeito Eu fui contratado Então Ele já tinha essa história Na seleção A partir daí Eu participei De um momento De declínio físico Né? Com as contusões no joelho Ele já não conseguia jogar tanto Até que veio O rompimento parcial do tendão Primeira E depois aí Como tudo que todo mundo sabe Aconteceu na vida dele De forma Trágica E única Né? Que foi No dia em que ele voltava Da cirurgia do tendão Ele vai e rompe De forma Total E a carreira ali Tinha praticamente acabado E aí começamos As ações Aquela da ONU Que na verdade Ele foi O escritório da ONU Em Nova York Me ligou Querendo Uma doação Não Querendo uma doação De 70 mil dólares Para refazer O telhado Da escola Bombardeada no Cozo Sabe? De uma escola Bombardeada no Cozo Entre tantas outras Que foram bombardeadas Pô Dar o dinheiro só É legal Vai ajudar Vai ser bacana Mas eu acho que Mais bacana Do que dar o dinheiro É de repente Levar ele lá Porque ele é um grande ídolo Entendeu? E levar uma mensagem De paz De união De amor Para as pessoas Dar a eles Que não tinham Muito motivo de alegria Ver de perto Um ídolo como ele Né? Vamos agora Falar um pouquinho Do Rodrigo Hoje Profissionalmente Assumindo essas duas funções Não é isso? Na CBF E na Copa do Mundo De 2014 Como é que estão Os preparativos Para a Copa do Mundo Rodrigo? Tá certo Vou te dizer Só lembrando Nesse período da Copa Eu fui contratado Para a seleção Em 2002 No auge da crise Do Filipão Que quase virou um carro Que queria um romário Na seleção Entrei em janeiro Meses antes da Copa Segura a bomba Né? Toma aí Que é tua Peguei esse pepino O Filipão Tinha muita dificuldade De relacionar com a imprensa E também foi um trabalho De sucesso Que eram os campeões Do mundo E no final No livro dele Ele me agradece Pessoalmente Eu acho que ele contribui Na relação dele Com a imprensa Aí a partir daí Desfiz o trabalho Com o Ronaldo E no meio do caminho Surgiu a Copa do Mundo De 2014 É Que já Já De 2007 Né? Então já Quatro anos Já sendo preparado Desde então Desde o início Eu venho trabalhando No projeto E Quando foi constituído O comitê organizador Da Copa do Mundo Eu passei Efetivamente Fazer parte dele Como diretor De comunicação E relações públicas Da Copa do Mundo Então toda Toda comunicação Com o comitê organizador Passa por mim Sob o meu controle São duas estruturas Totalmente distintas Eu tenho uma estrutura Trabalhando comigo Dentro do comitê E uma outra Totalmente distinta Trabalhando na CBF E eu sou a pessoa Que fica mais próxima Do presidente Que é o comandante Das duas E posso dizer assim Sou o porta-voz Das duas entidades Quer dizer Fora a Copa do Mundo Tem a CBF A CBF também Você é assessor De comunicação Diretor de comunicação Da parte toda Vem Copa América E qualquer coisa Envolvendo a seleção brasileira Você é o homem De dar O porta-voz Não é isso? É, exatamente E vivendo a experiência Que vivi de aluno Assim Eu dentro da CBF Consegui montar Uma estrutura Que ela é pequena Porque as pessoas Imaginam que é muito grande Mas não é Dando oportunidade A jovens Todos eles Estagiários Ou contratados Falam mais do idioma Que isso é fundamental No futebol Certo E são jovens Que estão estudando Em faculdade Que levam para fazer estágio Vão aprendendo E aí vão ficando Vão se familiarizando Porque o futebol é sedutor Legal Vamos a mais um rápido intervalo Daqui a pouco Tem mais papo Com o Rodrigo Paiva Vamos saber Como estão os preparativos Como é que está A nossa seleção Para a Copa América Que vem aí No ano que vem Daqui a pouco Fique ligado Estamos de volta Com profissionais em ação Conversando hoje Com o Rodrigo Paiva Diretor de comunicação Da CBF Rodrigo Vamos falar de Copa do Mundo Primeiro Copa América Depois Copa do Mundo Copa América Rapidamente Como é que está A seleção brasileira Para a Copa América Na Argentina Seguindo o trabalho De renovação Que o presidente pediu Logo após a derrota Da Copa do Mundo Passada Isso é de conhecimento De todo mundo A relação com a imprensa É uma cultura diferente Um pensamento diferente O humano entende melhor Essa relação Gosta dessa proximidade Então a gente está Mantendo de forma organizada Uma relação melhor Com relação ao campo Os resultados Têm sido bons Até porque a gente Precisava fazer Que é uma renovação Violentíssima Dentro da seleção Traumática E a resposta Tem sido boa Vamos ver A Copa América É um teste importante Depois temos a Olimpíada Até chegar A Copa das Confederações E a Copa do Mundo Vamos falar então Da Copa do Mundo Você queria falar Sobre a Copa do Mundo Sobre a Copa do Mundo É um desafio Para o Brasil Mas a Copa do Mundo Ela é mais complexa Porque enquanto a CBF Nós temos controle absoluto Da informação Tudo passa por nós A Copa do Mundo Ela é estruturada Da seguinte forma É o comitê Organizador e a FIFA Que cuidam Da competição em si E estádios Tem o poder público É o governo federal Que cuida Daquilo que diz respeito a ele Mobilidade urbana Infraestrutura Aeroportos Aquilo que só o governo federal Pode fazer Porque a FIFA O comitê Não constrói Metrô Nem aeroporto E o terceiro A terceira esfera São as cidades Que estão diretamente Envolvidas nesse processo Porque Ou a cidade Ou o estado É responsável Por cada uma das sedes Pelas obras Pelas obras de infraestrutura E alguns São parceiros Na obra de estádio Porque no Brasil A cultura é similar A da Itália O estádio Pertence ao poder público Como o San Siro É da Comune de Milano O Maracanã Pertence ao estado Do Rio de Janeiro E o Mineirão Pertence ao estado De Minas Gerais Então Essas três esferas Trabalham De forma Não digo Conjunta Mas integrada Cada um Com as suas responsabilidades Agora Muito se fala De atraso É isso que eu ia perguntar Todo mundo diz atraso Mas Pois é O cronograma Está sendo seguido Nós temos 12 sedes Não podia deixar A imprensa europeia Gosta muito de perguntar Mas por que 12 sedes Eu devolvo a pergunta Por que a Inglaterra Apresentou um projeto Com 12 sedes Um país desse tamanho O Brasil O Brasil é um país continental Então você não poderia excluir O norte Do país Ou sul Do país Perfeito Da competição Então são 12 sedes E dessas 12 sedes 10 estádios Já estão em franca construção Já na parte De estrutura Mesmo E já É porque durante Dois anos Era invisível Esse trabalho Porque é muito longo O processo Para se legalizar A obra Licença ambiental Projeto Aprovação E etc Agora é aquilo Que vai ser visível Daqui a pouquinho Os estádios Vão estar aí Nascendo Crescendo A olhos vistos Então Todo mundo vai ficar Mais calmo E temos um problema Que é São Paulo Esse sim Ainda não iniciou Como é que você vê Esses olhos do mundo No nosso país O número de correspondentes No Brasil Eu posso garantir Que aumentou Em 40 a 50% Já vivendo aqui Né Não bastar Se essa economia Também do país Vai bem É um país Que hoje Tem uma importância Universal Muito grande Então Somado a isso Nós somos O protagonista Do esporte A partir do ano Que vem Quando a Olimpíada Acabar O mundo vai virar Os olhos Para cá Durante Quatro anos Os dois da Copa E os dois que faltam Para a Olimpíada Além disso Nós vamos ter Copa América aqui Copa das Confederações Agora esse ano O mundial Militar Então são Várias competições Seguidas E Isso se implica O que? Invisibilidade Exposição É por isso Que é um embate Muito grande Com a responsabilidade Do que se diz A gente às vezes Vê órgãos De forma irresponsável Vindo O público Dizer que isso aqui Está atrasado Sem conhecimento Sem acompanhar de perto Então Então O que acontece É que Isso se propaga Em segundos Com a velocidade Da comunicação Hoje Com a quantidade De veículos De comunicação Que existem No mundo Hoje A gente conversando Aqui agora Em dois segundos Isso pode estar No mundo inteiro Perfeito A gente sabe A gente sabe Da repercussão Então Tem que haver Um certo cuidado Em preservar o país E não expor o país Porque Quem vai indenizar O governo federal Se amanhã Os aeroportos Estiverem prontos Para a copa Para a copa do mundo O que fizeram Eu vou te dar O meu testemunho O que fizeram Com a África do Sul Foi uma crueldade Porque era a África do Sul Se fosse a Inglaterra Não fariam jamais Durante quatro anos Lincharam a África do Sul Tiraram de lá O turista Tiraram de lá As mulheres Falaram de estupro Intimidaram Os patrocinadores E trouxeram Um prejuízo Muito grande Para um país Que realizou Uma copa do mundo Igual A da Alemanha Não deveu em nada Eu estive lá Cinquenta dias Tive toda a segurança Conforto Condições de trabalho Que encontrei na Alemanha Mas e aí Como é que faz Depois que acaba É isso Mas aqui não vai acontecer Porque o nosso país Está indo realmente Com um belo vento Não é isso? Não é isso? Estamos indo Já somos uma grande potência Não é de hoje Não é isso? E o esporte É uma das comprovações Que temos isso Os resultados Principalmente no esporte É E a tua força também Está Por que não? Não é isso? Estamos remando para lá Você que é do remo Não quer remar contra Não é isso? Já basta os naturais Remando contra É verdade O negócio é incentivar Para dar certo Eu também confio Que as coisas todas Programadas Como foram programadas Na hora Vai ser um resultado bacana Não é isso? E fazer aquela grande festa Que é o que o torcedor quer Não é isso? Nós queremos Erguer a taça Lógico Como bom brasileiro Não é isso? Bons brasileiros Mas queremos Uma olimpíada também Maravilha Obrigado 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 Rodrigo Pela tua participação Você Que quer Acompanha O nosso programa Se quiser Entrar em contato Com a nossa produção É fácil Mande um e-mail Para Produção O tv Arroba Faixa .edu .br É o seu canal De comunicação Com a gente Obrigado Mais uma vez O programa Profissionais em Ação Fica por aqui A gente se vê em breve Numa próxima ocasião Bye bye Música 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 Música